Bom dia, novamente para os irmãos, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos nós, amém? Vamos estudar hoje Efésios 2, esse capítulo ele é dividido em duas partes, a primeira parte vem falando sobre a graça de Deus, como que a graça atua no homem, o que é a graça. E a segunda parte, que eu acho que é a partir do versículo 11, vem nos falando sobre a divergência que tinha entre judeus e gentios, judeus e gentios, existia certa divisão, a barreira no meio, porém Cristo veio e quebrou essa divisão. Mas os judeus que se converteram ao cristianismo, eles creram que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele prometido durante todas as escrituras, desde Moisés até João Batista, que foi o último profeta em seus dias, ele creu, eles creram, este é o Messias, mas mesmo assim eles estavam apegados às cerimônias, apegados à sua cultura, às suas tradições judaicas, e eles não queriam largar isso. Então eles estavam impondo também aos cristãos gentios, que eram gentios, não eram judeus, a seguirem esse mundaréu de cerimônias, inclusive as leis da tradição oral, que não eram as leis especificadas na Torá. E Paulo começou a pregar em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé, contra os judeus, os judaizantes, ficou conhecido na Bíblia como judaizantes, os judeus cristãos que ainda se apegavam às leis cerimoniais. E Paulo enfaticamente pregava contra isso, ele chegou a dizer que aquele que segue as leis coloca o sacrifício de Cristo em vão, como um vitupério. Então foi convocada a grande assembleia, no capítulo 15 de Atos, para debater esse assunto, e foi debatido que não era para seguir as tradições judaicas, a não ser que o próprio judeu gostaria de seguir, mas que não era para impor isso para a igreja cristã gentílica. Eu queria ler uma citação aqui de Elio White, Atos Apóstolos, parágrafo 197. Jerusalém era a metrópole dos judeus, e era ali que se encontrava o maior exclusivismo e beatice. Os cristãos judeus, vivendo próximos do templo, naturalmente permitiam voltar à mente aos privilégios peculiares dos judeus como nação. Quando viram a santidade, quando viram a igreja cristã se afastando das cerimônias e tradições do judaísmo, e perceberam que a peculiar santidade de que seus costumes judeus eram revestidos seria logo perdida à vista da luz da nova fé, muitos se mostraram indignados com Paulo, como sendo a pessoa que, em grande medida, havia provocado esta mudança. Mesmo os discípulos não estavam todos preparados a aceitar de boa vontade a decisão do concílio. nem os discípulos de Cristo. Em Gálatas é relatado ali o confronto que Paulo e Pedro tiveram, porque Pedro ainda estava arraigado na tradição judaica, mas a igreja tomou a decisão de que não era para seguir mais. E os judeus, nossa, mas a nossa peculiaridade vai se perder. Enfim, foi superado isso, mas trazendo-nos para os dias de hoje, essa peculiaridade, eu percebo isso, em certa medida, atingiu-nos hoje também. Quantos Adventistas do sétimo dia eu já vi com exclusivismo com outras religiões? Porque nós cremos que somos, a Bíblia mostra, nós temos credenciais proféticas. O nosso movimento, ele não é um movimento que surgiu porque tinha uma igreja e um ancião, um presbítero, brigou com o pastor e esse presbítero, um ancião magoado, saiu e fundou a sua igreja. É comum isso. Eles brigarem e surgirem novas igrejas. Não foi assim. A nossa igreja tem credenciais proféticas. E por conta disso, muitos carregam exclusivismo. E muitos se apegam ao nome Adventista do sétimo dia, como se isso bastasse para a salvação. Igual aos judeus se apegassem ao seu DNA, vindo de Abraão, e isso bastasse para que ele tivesse o favor de Deus. Isso acontece. Mas, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Miqueias. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz. Miqueias levando a mensagem para os judeus, que se apegavam à sua religião. De fato, o judaísmo era a religião peculiar de Deus, era o povo diferenciado de Deus. E olha o que ele diz no versículo 11. Versículo 11, do capítulo 3 de Miqueias. Então, o povo, olha, não, aqui é o templo do Senhor. Não está o Senhor no meio de nós? Nós somos povo peculiar dele, chamados, através da palavra do profeta Moisés, por inspiração divina, em Jeremias 7, capítulo 7, versículo 4. Nos diz o seguinte, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha como os judeus se apegavam. Igualmente, nós, há de 27º dia, muitas vezes caímos neste mesmo erro, de nos apegar ao templo, nos apegar à organização e viver de um modo, mas eu sou adventista, Deus levantou essa igreja, a igreja é profética, isso não basta, meus irmãos. Olha as vantagens da igreja adventista. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superiores em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Então, aqui já está claro, não tem uma igreja superior à nossa, nos recursos em ensinar a Bíblia, em vindicar o caráter de Deus. Além da Bíblia, nós temos mais de um metro cúbico de folhas maciças para ler, nos Espíritos de profecia, inspirado pelo mesmo Deus. Inspirado pelo mesmo Deus. Mas, esta vantagem, esta vantagem nos traz o quê? Responsabilidades. Lucas, vamos aqui em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 48. Aqui diz, vamos na segunda parte aqui do verso. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, essa é a nossa vantagem, a nossa vantagem aí, responsabilidade nas costas. Não de ficar proclamando que pertencemos ao povo distinto de Deus, mas o que temos feito com essa verdade, de que somos o povo, a igreja eleita de Deus, que possuímos credenciais proféticas na palavra de Deus. Em Mateus 25, ali também diz, quanto aos talentos, um recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um, conforme a sua capacidade. E eles deveriam o quê com aqueles talentos? Guardar? Não. Não deveriam guardar aqueles talentos. Review, no dia 6 de março de 1888. Como mordomos da uniforme graça de Deus, devem tornar-se uma bênção aos outros. Confiou-se-lhes uma grande verdade. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Pesadas, pesadas responsabilidades repousam sobre todos os que receberam a mensagem para este tempo. Devem exercer uma influência que atrai a outros para a luz da palavra de Deus. Nós somos guardadores de nossos irmãos. Guardamos por eles. Desejado de todas as nações. Página 641. No grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo, que andaram ao sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra como os que fizeram mal. Vai ser classificado como qualquer outro ímpio. Mesmo que eu tenha participado da igreja de Deus, mesmo que eu tenha na minha limitada consciência, trabalhar ou feito alguma coisa, sei lá, eu já vou à igreja e devolvo o dízimo, então já estou apoiando a igreja, estou apoiando a obra. Vai ser considerado como mal. Receberão a mesma condenação. A mesma. A toda alma, continua ela, a toda alma é confiada a um depósito. A toda alma. Ele não acha que diz em ciências do bom viver que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Em sua esfera. Missionário não é aquele apenas que vai à África. Esses dias eu vi uma chargezinha numa rede social interessante. Aí estava escrito assim, é, o cidadão tem o desejo de ser missionário na África, mas não dá bom dia para o vizinho. Isso acontece. Acontece muito. Então as pessoas querem ir nas missões, eu quero ser missionário. Nós somos missionários no nosso campo de esfera. Todos nós temos uma grande influência, como a Lua, a proximidade da Lua com a Terra, influencia as marés, influencia as colheitas, as plantações. Nós temos uma responsabilidade e uma influência que vai gerar vida ou vai gerar morte. A toda alma é confiada a um depósito. De cada um pedirá contas o sumo pastor. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? E que dirás quando ele te visitar? Ele vai fazer a seguinte pergunta e qual é a resposta que vamos dar quanto a isso. Vamos voltar ali para Efésias, o capítulo 2. A partir do versículo 11 que ele trata. Eu estou começando a tratar o capítulo a partir da segunda parte, do final, desde o começo. Porque o começo eu quero dar uma ênfase maior. No versículo 11 diz, Portanto, dizendo para os gentios, Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasteis perto. Eu já mencionei que eu trabalhei um tempo numa igreja evangélica. E eu fiquei um ano e pouco lá. E no começo foi muito, tinha muito conflito, porque tinha um presbítero que ele estava indo completamente contra. Um pastor teve, esse pastor ele é evangélico, ele abriu sua própria igreja na África, ele é brasileiro, e ele viveu na África em mais de 30 países africanos, em uns, sei lá, uns 25 anos, para aquelas bandas. E ele retornou e queria fundar a igreja no Brasil. E ele começou o trabalho com a igreja, e ele colocou aquela antena, Sky, eu acho que chama, para Novo Tempo, que tem um canal do Novo Tempo, e ele querendo ver algum canal interessante, viu a Novo Tempo e gostou. Então ele foi, o primeiro contato com ele, com a igreja, foi pela Novo Tempo. Aí ele começou a fazer estudos bíblicos por correspondência, e gostou e procurou a igreja mais próxima da casa dele, que era a que eu congregava. Então ele chegou, aquele ânimo, e o pessoal da Escola Sabatina recebeu bem. Foi legal. Aí eu fui visitar a igreja dele, eu e um amigo meu, tomamos a decisão de ir lá visitar a igreja dele, vamos lá visitar a igreja dele, vamos ver como vai ser. E visitamos e tal, e ele já estava dando os estudos bíblicos da Igreja Adventista na igreja dele, ensinando a lei de Deus, ensinando quanto à mortalidade da alma, enfim. Aí eu fiquei animado, aí ele me fez o convite, a minha, a minha esposa e um amigo meu. Falo, olha, por que vocês não vêm aqui me ajudar? Por que vocês não... Eu, tá bom, vou. Aí começamos aí, comecei a pegar materiais da igreja, na sala pastoral, estudos bíblicos, comecei também a arrecadar ajuda, para comprar material, fazemos evangelismo, e comecei, e era, assim, um embate muito grande. A maioria da igreja foi embora, mas ficou a metade da igreja, e teve bons frutos. Inclusive hoje, já faz cinco anos, acho que lá para o mês que vem, ou talvez um, dois meses, um dos rapazes desse trabalho vai se batizar. Você vê que a gente não... não é a gente que faz o trabalho, a gente só leva a mensagem, o Espírito Santo com o tempo, aí uma família inteira que era daquela igreja vai se batizar agora, e o trabalho foi feito há cinco anos atrás. Então, e vocês não sabem o que aconteceu quando eu comecei o trabalho com a igreja. Muitos da minha igreja, da igreja Adventista, começaram a me criticar porque eu estava indo na igreja deles. Falavam que nós... Aí chegou até a me mostrar, no Espírito de profecia, que nós não devemos nos associar com outras igrejas e tal, a não ser por um trabalho. Falei, irmão, mas é por um trabalho. Aí, não, mas você ficou vendo o culto deles. Falei, mas como é que eu vou chegar lá só para passar a mensagem e ir embora? Eu tenho que me tornar familiar a eles. Eu fazia... A minha esposa chegou até a participar do coro lá da igrejinha. Nós íamos em outra... Era muito tenso. Nós íamos em outras igrejas também fazer festividade com eles. Então, assim, nós nos enturmamos, nós fizemos partes da igreja, infiltrados, para levar a mensagem. E muitos não gostam... Não, mas é... A igreja diventista é a igreja de Deus? Não são eles e tal? Me fizeram esse questionamento. Me fizeram esse questionamento. E também, esse presbítero que eu mencionei, que ele teve muito embate, o que ele falou para... Qual era o maior argumento dele contra nós? Era o Espírito de profecia. Ele falava que nós adorávamos... Existe muita desinformação do meio evangelho contra o adventismo. E ele criticava e tal, e ele falava, olha, e vocês, outra coisa, vocês creem que só vocês é a igreja de Deus e só vocês terão salvação. Então, por que será que os de fora têm essa visão nossa? É porque nós, nós que fazemos a nossa... Como minha mãe diz, a maior foforra que o ser humano faz dele é ele mesmo. Não é outro. É ele mesmo. É ele mesmo. Então, existe essa visão de separação entre o adventismo. Não é à toa que somos considerados o quê? Seita. Ah, eles são uma seita. Não pode haver. Mas, através de Cristo, estamos unidos. Apesar de estarmos, termos diferenças de doutrinas, mas nós seguimos o mesmo Deus e temos que alcançá-los. Inclusive, muitos virão de lá para cá e do nosso meio sairão para lá. Então, não existe mais essa separação. no versículo 19 do capítulo 2. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, Paulo dizendo para os gentios, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em o quê? Em espírito. Então, Cristo uniu, quebrou essa separação de judeus e gentios. Mas isso apenas foi a consequência, essa união entre judeus e gentios foi a consequência de um ato, a cruz. No versículo 16, pela cruz, pela cruz ele reconciliou, ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E nós vamos ver que a cruz, no versículo anteriores, antes do versículo 11, que vai do 1 ao 10, essa manifestação, ela é a graça. E nós vamos estudar agora sobre a graça. A graça, meus irmãos, é um assunto magnífico. Foi lindo agora o canto que a igreja entoou sobre a graça de Deus. Foi maravilhoso. E a graça, ela é essencial entendermos o que é a graça, como ela atua. Porque existe uma visão muito medíocre quanto a graça, muito medíocre. O que é a graça? Todos pregam, né? Vamos em Efésios 2, 8. A graça, a maioria dos evangélicos e até adventistas usam esse versículo para dizer o que é a graça. Por quê? Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. A pessoa sabe assim até de cor, né? Isso não vem de vós, mas é o quê? É dom de Deus. O versículo 9 enfatiza mais ainda. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então isso é graça, é salvação. É Jesus ter morrido na cruz para me salvar. Isso é graça. Isso é graça. Só que será que essa questão aqui das obras, como é que fica, né? Não tem obra nenhuma. E realmente, é graça. A graça vem do grego Káris, que é um favor imerecido. Não interessa o que eu vou fazer, eu não mereço. Eu não mereço. Vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. Sabendo que o homem não é justificado pelo quê? Pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, olha aí, viu? Não precisa fazer nada. É só crer e seremos salvos. Olha o versículo 11 do capítulo 3. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 também diz que o homem de fé em fé viverá e não pelas obras, mas pela fé. Mas como é que fica a questão das obras? Como é que fica as condições para a salvação? Será que é só a graça mesmo? Será que o mesmo Deus que inspirou Paulo, será que ele não inspirou Tiago? Será que existe nesse quesito graça só Paulo foi inspirado? Nesse quesito salvação e justificação só Paulo foi inspirado? Olha aí o capítulo 2 de Tiago. Nós temos que entender esse assunto de graça de uma forma equilibrada. Porque realmente não é pelas obras, não são pelas obras. Mas olha o que Tiago diz no capítulo 2 de Tiago versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Abraão foi justificado pelo que aqui? Pelas obras. E em Gálatas, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé antes das obras. Ele diz isso. Ele diz isso. Só que Tiago entra aqui com outro discurso. Fala, não, ó. Abraão não foi justificado pelas obras. E ele continua. Bem vez que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então as obras têm também um papel essencial quanto a salvação do homem. E de igual modo, Raabe, Raabe foi uma prostituta. A Meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despiu por outro caminho? Não foi? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé é morta sem obras. Então as obras têm o seu papel, meus irmãos. Somos salvos unicamente pela graça e não pelas obras da carne, mas as obras elas são necessárias. Elas são necessárias. Vamos voltar em Efésios. Sabe o que acontece quanto a este assunto? As pessoas estão descontextualizadas. Elas apenas leem Efésios 2, aí, viu? Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nem se glorie. Ninguém se glorie pelas obras. Eles só leem isso, só que eles não fazem uma leitura contextual do primeiro versículo até chegar no versículo 8. Eles não entendem do que essa graça salva. Salva de que no contexto? Vamos ler a partir do versículo 2, para a gente entender que está falando aqui de Jesus e de Deus. e sujeitou todas as coisas aos seus pés, aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E esse mesmo Jesus o quê? Vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Em ofensas e pecados. Então, estar mortos aqui é o quê? É praticar o pecado. É praticar as ofensas. Então, ele está dizendo aqui, Cristo vos vivificou e te tirou da morte, da morte das obras da carne, do pecado. Em que noutro tempo andaste, está falando dos cristãos em Éfes, olha, vocês andavam nessas obras. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das postretagens do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, ele está tratando aqui unicamente de pecado, unicamente de obras da carne. Ele falou, olha, esse mesmo Jesus, ele vos vivificou, ele tirou essas más obras, ele tirou essa morte espiritual, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, mortos em ofensas, nos vivificou, ou seja, tornou, virou o quadro, né? Juntamente com quem? Com Cristo. Agora ele vai falar, está até em parênteses, agora ele vai falar o que, tudo isso aqui que ele falou foi a consequência de que? Pela graça sois salvos. Então, o que que a graça aqui, no contexto de Efésios, o que que ela está falando? Ela está se resumindo, essa palavra sois salvos pela graça, ela está dizendo salvação, glorificação para o céu, ou a salvação do nosso estado morto em ofensas e pecados aqui nesta terra. Está falando do nosso ofensas e pecados nessa terra. O contexto não cabe a nos salvar para glorificação ainda. Ele está tratando unicamente das obras infrutíferas da carne, pela graça sois salvos. Aí ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o que? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes e riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então isso, meus irmãos, que a graça faz. A graça, ela nos livra do nosso pecado. A graça, ela não é unicamente me salvar para o céu. Não é. Ela tem etapas. Claro que cada etapa é individual, mas a graça é o conjunto dessas três etapas, que seria justificação, santificação e glorificação. Jesus que trouxe a graça. E como que a graça é descrita em Mateus 1,21. Alguém pode ler para mim? Algum voluntário? Mateus 1,21. Isso que Jesus veio trazer. Essa é a graça. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Ele primeiro, Ele veio, morreu, nos justificando, nos concede o poder para vencer, santificação, e no final, a glorificação. Posso dizer que a graça se imitava para o céu? Sim. Mas o problema é que se atropela as outras duas etapas. Olha o que Helio White diz aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 251. Jesus morreu não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. De seus pecados. Então, isso que Jesus veio fazer, nos salvar dos nossos pecados, e não no pecado. Eu já vi algumas ilustrações no YouTube sobre a graça, fazendo teatro, tal, encenações. Aí, sempre é um homem assim com vestes sujas, andando ali todo moribundo, todo caído. Aí chega Jesus com uma veste limpa, branca, e coloca por cima da pessoa. Essa graça está mal contada. porque ele está colocando a sua justiça na justiça dele, do homem, em cima da sujeira. Quando a gente varre a casa e a gente joga a sujeira para debaixo do tapete, não, não. É uma situação de realidade que ela diz que ocorre uma troca. Jesus tira aquela, solicita aquela justiça imunda, que é a nossa justiça, trapo de imundícia, e nos dá a sua justiça. Então, primeiro nós temos que deixar para depois a justiça dele nos cair, cair em cima de nós. E ela continua dizendo, Jesus morreu para, não para nos salvar em seus pecados, mas dos nossos pecados. Devem o homem abandonar o erro de seus caminhos para seguir para seguir o exemplo de Cristo, tomando a sua cruz e seguindo-o, negando a si mesmo e obedecendo a Deus, custe o que custar. Isso é graça, é nos salvar dos nossos pecados, é o poder de Deus que nos habilita a viver a vida que Ele nos pede. Vamos voltar para Efésios, Efésios 2, vamos ler de novo, a partir do versículo 8, que nos diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10, por quê? Porque somos feituras suas, criados em quem? Em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, não necessita de obras, ninguém é justificado pelas obras, mas depois da graça nós somos criados em boas obras. Não pensem que eu estou dizendo que precisamos de obras para ser salvo. Negativo. Eu cumpro boas obras porque a graça me alcançou. Por isso. Por isso. Então, primeiro vem a graça, depois vem o resultado dela, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras a quais Deus preparou para o quê? Para que andássemos nelas. É isso que é a graça, meus irmãos. Vamos em Tito. Tito capítulo 2. Olha o que a imagem diz sobre a fé. Este dia com Deus, página 327. A fé não é a base da nossa salvação. Vamos falar, somos salvos pela fé, pela fé, pela graça, por meio da fé. Mas, é a grande bênção. É o olho que vê, o ouvido que ouve, os pés que correm, a mão que agarra. Ela é o meio e não o fim. Então, para alcançar essa graça, deve ocorrer o quê? Fé. Em Hebreus 11, diz o quê? Que sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha o que, olha como Paulo descreve, o mesmo Paulo que escreveu isso em Efésios, olha o que ele escreve a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. E aqui nós podemos dividir as etapas da graça, a justificação, a santificação e a glorificação. Olha o que ela diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então ele diz, a graça salvadora de Deus, e nós já vimos que salva do quê? do pecado, se há manifestado a todos os homens. Essa é a primeira parte, justificação, a graça se manifestou através da cruz. E o que essa graça faz? Agora vem a segunda etapa. E essa graça faz o quê? Ensinando-nos ou educando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente então isso que a graça nos educa, isso que a graça nos ensina, ela não nos ensina apenas vou crer, pronto, tenho fé, alcancei a graça, pronto, Jesus, já pode voltar. Ela nos educa, ela nos ensina a negar as nossas concupiscências, nossos desejos para que possamos viver sóbria, justa e piamente. Aguardando, agora vem a segunda fase, quando conseguirmos viver sóbria, justa e piamente, aí vem a segunda fase, a terceira fase aliás, que é a glorificação, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para o quê? Por que que ele se deu? Para o quê? Para remir de toda o quê? Iniquidade. E o que é iniquidade? Transgressão da lei. O que é transgressão da lei? Pecado. E o quê? E purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Então, olha aí, justificação, santificação e glorificação. A graça se manifesta através da cruz. Depois ela nos ensina a renunciar. Depois que renunciamos, Jesus aparece. E ele conclui, ele fala para Tito, fala, fala disto, exorta e repreende com toda o quê? Com toda autoridade e ninguém te despreze. Então, isso não tem sido pregado, meus irmãos. Essa graça, a graça de Jesus tem sido pregada de uma forma barata, de uma forma medíocre. A graça, ela não é barata. A graça custou o sangue de Jesus. A graça custou o sangue de um Deus. Se fosse tão barata, Deus não precisaria nem ter enviado Jesus. Teria mudado a lei. Jesus pagou um alto preço para nos remir. Para nós é de graça. Agora, mas teve um preço. A graça é de graça, mas ela não é sem condições. Se eu ganho um carro, eu ganho um carro, o irmão Orlando fala aqui, eles tomam um carro de presente, tomam a chave. Comprei o carro, mas você tem que ir na concessionária, retirá-lo e passar para o seu nome. Se eu não, eu ganhei o carro, está aqui a chave. Isso é a justificação, é o título. Eu tenho a chave, o carro é meu. Mas se eu não for lá na concessionária, retirar o carro, ir no Detran, fazer toda a papelada que deve acontecer, o carro vai ser meu? Não, mesmo que eu tenha a chave. Mesmo que eu tenha a chave. Então, a graça, ela é de graça, mas não sem condições. Não sem condições. Existem condições para o céu, através da graça, mas não sem condições. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, a obediência da fé entre todas as agências pelo teu nome. Aí dá o motivo porque recebemos a graça. Recebemos a graça para o que, irmã? Para o apostolado e ao que? Obediência da fé. Obediência. E essa obediência através do que? Da fé. Da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o motivo da graça, meus irmãos. Deus nos deu essa graça para que possamos obedecê-lo. Para que possamos obedecê-los. Eu queria ler uma citação que diz assim o seguinte. Se pararmos para raciocinar, Deus requer obras. Deus requer obras. Só que não temos obras para dar. Então, esse foi o papel de Jesus Cristo. Viveu a lei e nos concede poder para viver a mesma. Porque a lei não pode ser quebrantada. A lei é o caráter de Deus. Olha o que ele diz em caminho a Cristo. Página 62. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. A condição de vida eterna. Exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. E qual condição é essa? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo a felicidade do universo todo. E estaria aberto o caminho para que o pecado com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias se imortalizasse. Então, essa é a condição, meus irmãos. Então, Deus, ele não mudou a condição de vida eterna. Ele apenas o que? Adaptou o ser humano agora, através da sua graça, alcançar isso. Tem uma outra citação semelhante a essa que ela diz que esse quadro de perfeição, de obediência perfeita, o homem não tem para dar. O homem não tem para dar. Não é de nós. Por isso que Paulo diz que não vem das obras para que nos gloriemos. Porque não vem das obras da carne, mas vem das obras do Espírito. se formos ler em Gálatas 5, ali está especificado os frutos da carne, que são as obras da carne, e os frutos do Espírito, que é através da graça. Então, fruto vai ter, meu irmão. Nós estamos na Terra para produzir fruto. Em Apocalipse 14, a partir do versículo 14, se eu não me engano, ali está especificada a grande colheita de Deus. Deus vai vir colher os seus. e ele vai colher ali, tem a vídima, a vinha, a uva, e tem o trigo, o cereal. E ele colhe o trigo, e o trigo vai para o seu celeiro. E a uva, o que ele faz? Ele pisa. Até salpicar ali na sua vestimenta o sangue da uva. E quem é a uva? Os ímpios. É o fruto. Quer queira, quer não, estamos nessa Terra com um objetivo, amadurecer o fruto. Amadurecer o fruto. Ou vamos amadurecer para ser colhido e colocado no celeiro de Deus, ou vamos amadurecer para ser pisado no lagar da ira de Deus. Mas vamos amadurecer, meus irmãos. Vamos amadurecer. Aí agora decide, cabe a nós escolher onde eu quero estar. iria terminar com uma citação do Grande Conflito, página 472. Diz o seguinte, o testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina perigosa da fé sem obras. Não é fé, não é, não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. isso é o que? Isso é presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. É presunção, meus irmãos. Eu falo, eu sou salvo pela graça, mas eu não vou viver os requerimentos, as condições para estar nessa graça. Para estar nessa graça. Isso é presunção. Querer o favor, qual é o favor? A salvação. A salvação. E nós vamos ver nessas palestras de tarde qual é o objetivo da igreja, qual é o nosso objetivo. Isso é realmente buscar primeiramente a salvação. As pessoas só querem salvação, eu quero salvação, eu quero pegar as uvas gigantes, andar pelas ruas de ouro. Você só ouve isso. Principalmente eu que estive no meio da igreja evangélica, você vai num sermão, quando você consegue entender o sermão, é unicamente aquilo, ah, você vai ser batizado pelo Espírito, você vai ser ungido com o óleo de Deus. Deus vai te dar vitória, Deus vai te conceder a bênção. Creia, irmão, que você vai vencer. É só vitória. É só vitória. Mas, existem condições. Que Deus nos abençoe, que possamos nos agarrar através da fé nessa graça de Deus. e a fé é só vitória. É só vitória. Eu sou, É só vitória. Amém.